Então vai, enquanto isso, né, a gente vai falar do nosso fim de semana, que é um fim de semana muito decisivo, né, pro acesso do Coritiba, que precisa vencer o Brasil de Pelotas, pra que se retorna a Série A, não vire um drama, né, gente, porque é isso, né. E uma coisa já é certa, o Couto Pereira está lotado. Sim, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, bora acionar o Robson de Lazari pra falar desse jogo, porque a torcida de Lazari foi convocada pra comparecer, vai ter promoção de ingresso, uma loucura pra lotar o Couto Pereira o máximo que puder, né, Dela? Bom dia. Bom dia. É isso, Mauro. Bom dia pra você, pra QLT, pra todo mundo que tá em casa nesta sexta-feira. Sextou aqui no Show de Bola, com véspera de feriadão, e a diretoria do Coritiba quer, sim, casa lotada no jogo contra o Brasil de Pelotas. Lanterna e já rebaixado no próximo domingo. A promoção que já era boa na partida contra o Operário, a duas rodadas, agora é melhor ainda. Eu já já vou explicar a promoção, só vale a gente lembrar que é o primeiro jogo no Couto Pereira, com 100% na capacidade do estádio liberado, né, depois da mudança do decreto da Prefeitura, desde a volta do público aos estádios aqui em Curitiba. Então a expectativa da diretoria do Coxa é de mais de 30 mil torcedores nesse jogo de domingo, seis e quinze da tarde, no Couto Pereira. Bom, o sócio do Curitiba tem direito a levar dois convidados. Cada sócio pode levar dois convidados. A exceção das categorias que têm preços mais baixos, que daí o cara normalmente tem desconto de ingresso, esse não pode levar convidado. Mas ele não precisa pagar o ingresso. Ele pode, se paga uma mensalidade um pouco mais baixa, tem o acesso direto. E tem mais, quem comprar o ingresso para esse jogo contra o Brasil, que custa o ingresso inteiro 50 reais na arquibancada e 100 nos setores sociais, ele ganha o ingresso também, mais um, para o jogo contra o CSA no outro domingo, também no Couto Pereira. Então, promoção excelente para lotar o Couto Pereira. O técnico Gustavo Morínigo diz que realmente Curitiba, nesse jogo decisivo, precisa muito do apoio do torcedor. Focados, utilizar esse enojo, enfocarnos, essa desilusão de não ganhar para o próximo jogo, para dar tudo, absolutamente tudo, sair com tudo em nosso campo e acompanhado por nossa torcida, que é a melhor de todos, é a melhor de todos, tem muita influência, muita força. E temos o melhor respaldo para esse jogo. É hora da decisão para o Coxa, a meta é chegar aos 64 pontos, por mais que seja complicado subir ainda matematicamente já nessa rodada, depende de outros resultados, o CSA joga hoje, né, se vencer o Coxa não tem chance de subir nessa rodada, tem que secar também o Guarani e o CRB, mas os outros resultados estão em segundo plano. O Curitiba, que vem de duas derrotas, precisa ganhar o jogo dele para chegar a 64, e aí, muito provavelmente, se não subir agora, sobe nas duas últimas rodadas da competição. Sem Igor Paixão, suspenso, terceiro amarelo, coloca na tela a provável escalação do Coxa para encarar o Brasil de pelotas, com Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castelho e Guilherme Biro, William Farias, Matheus Salles, uma dúvida ali entre o Matheus Salles e o Val, Robinho, Rafinha, Vagninho e Léo Gamalho, linha de frente, bem experiente do Coxa. Vamos combinar, né, para atropelar o Lanterna e já rebaixado o Brasil de pelotas. Ó, 3x0 tem que ser o padrão aí. Por gentileza, o mínimo, né? Outro time já rebaixado, muito desenganado, que não tem mais nada para fazer no campeonato. O Coxa tem que se recuperar nesse jogo para praticamente garantir o acesso chegando a 64 pontos, pessoal. Bolão aí, quanto? Quanto, Milher? Quanto, Milher? Quanto? 2x0, tá bom? Que é Lão? 2x0 também. É que o Guarani se bateu, mas foi lá em pelotas, né? Contra o Brasil de pelotas, foi 1x0 só, num sofrimento louco do Guarani. Mas o Coritiba em casa, com a torcida lá, 2x0, 2x0. 4x1. 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 Tá bom. 5x1, hein, gente? 5x1? Valendo? 5x1. Não, peraí, peraí. Você já deve uma grana para a gente, né? É. Aí, ele quer apostar ainda para ganhar mais? Quer apostar para perder mais, né? Para ficar devendo mais. E aí, Robson, obrigado pelas informações aí. Agora, a gente falou do Guarani. E aí, Robson, obrigado pelas informações aí.